Seja bem-vindo ao meu canal, eu vou te falar tudo sobre Portugal, quase tudo, também não consigo falar tudo. Vou falar na zona de trabalho, que é o intuito de todos que querem vir pra cá arrumar um trabalho. Gente, na área da condição civil tá bombando, eu trabalho na área da condição civil há mais de 15 anos. Hoje é preciso de um pedreiro, tá difícil de encontrar um servente, tá difícil de encontrar. E a galera que tá chegando não quer pegar no duro, meu, não quer ir pras obras, não quer ir pra construção civil. Eu aconselho o seguinte, você que tá com essa ideia de vir pra cá, meu amigo, inicialmente pega tudo. Pra você levantar um dinheiro assim, de repente, conseguir se estabilizar, né. Depois, com o tempo, você vai procurar um trabalho na toara, ou seja, de informática, médico, engenheiro, etc e tal. Mas de início, abraça o que vier. Portugal está bombando de trabalho. Agora, nessa altura, que é o mês de julho, agosto, setembro, também tem a apanha da fruta, as portas de emprego vão se abrir. Também não podemos esquecer que o inverno também se para, né, meu. O inverno fica caótico. E também temos muitos brasileiros chegando. Não é só brasileiros, é marroquinos, é indianos. E Portugal, entretanto, começa a ficar pequeno. A mão de obra começa a ficar barata, começa a ficar desvalorizada. Então vem, agarra, qualquer trabalho que aparecer na tua frente, começa a juntar um dinheirinho. A partir daí, então, você vai começar a arrumar trabalho na toara. Seja na toara de informática, ou médico, sei lá, você é que sabe. Mas você que tá com ideia de vir, tava em dúvidas, No mês de agosto, é um mês bom, setembro, outubro, pra você vir, estabilizar, arrumar um emprego e ficar sossegado, preparar pro inverno. Eu já tô aqui há quase 20 anos, quase 20 anos. Já tenho minha vida arranjada, sossegada, trabalho na área da condição civil, entendeu? Dificilmente eu ganho menos de 2 mil euros. Sempre acima de 2 mil euros por mês. Tenho uma vida sossegada demais. Não preciso de mais nada. Já tô estabilizado. Vem pra Portugal. Só isso que eu te aconselho. Mas é assim, você tem que vir com vontade de trabalhar. Você tem que vir com vontade de trabalhar, agarrar tudo. Senão a tua vida vai ser igual a vida aí no Brasil. Achar que vem pra cá, vai acordar tarde, andar com galo de passarinho na mão, meu amigo. Mas vale você ficar por aí. Mas pode vir, você tinha essa dúvida. Você não consegue ficar rico aqui em Portugal? Você não consegue? Você não consegue? Você consegue viver bem aqui em Portugal. Com salário mínimo, você vive bem aqui em Portugal. Mas você não faz fortuna pra mandar pro Brasil pra construir algo aí em um mês, uma coisa assim. Em um ano, você não consegue. Quero parabenizar, porque você tá com essa ideia, pra vir pro Portugal. Que é um país super confortável. Tem um poder aquisitivo muito bom. Maravilhoso. A educação das pessoas. É um país que acolhe os brasileiros. Entendeu? Como assim? Como eu fui acolhido. Não tenha medo. Arruma as malas e vem, cara. Vem. Que aqui, se tiver um conhecido, um amigo, seja aqui, ainda é melhor. O aluguel aqui é caro, meu. O aluguel, a renda, é cara. Com o número de pessoas que estão chegando, tá crescendo, tá subindo. E o preço tá subindo. Então, pra você que é solteiro, você que é solteiro, vai viver num apartamento com muitas pessoas. Aí você divide a renda, bacana. Fica assim, tudo muito barato. Mas agora, você vem com família, mulher, esposa, pra arrendar uma casa, quero te falar pra vocês, ordenado aqui, setecentos e poucos euros. Um aluguel de uma casa, tá na casa dos seus trezentos e cinquenta, quatrocentos euros. Aí você começa fazendo a conta aí. Começa fazendo a conta aí. Tem que estar os dois trabalhando, senão fica difícil. Fica difícil. Ser solteiro, desenrola. Desenrola. Mas não vai ficar rico, não. Portugal não deixa ninguém rico, não. Entendeu? Estou aqui, ainda não fiquei rico. Tem casa, tem carros e tem meu apartamento. Tem uma vida muito boa. Mas até hoje eu não fiquei rico. Não vai ficar rico. É dificilmente ficar rico. Se vive muito bem. Tenho tudo, nunca me faltou nada, graças a Deus. Tem trabalho, que é a base de tudo. E caro tudo. Não deixo nada pra trás. Então você tá com essa ideia. Vim, cara. Arruma as tuas malas e vem. Vem que eu tenho certeza que vai aparecer um trabalhinho qualquer. E você não vai ficar parado. Principalmente se você tiver aqui um conhecido. Um amigo que te ajuda. Que tá aqui há mais tempo. Você tá com essa ideia. Arruma as malas. Espero bem que você tenha gostado desse pequeno vídeo. Tamo junto. Se inscreva aí no canal. Deixe teu like. Que eu vou sempre ir desenrolando com vocês, hein. Aquele forte abraço. Tchau.